Pode acontecer algumas coisas distantes, mas o rei diz Vou dar um passeio Empregado grita, um pássaro de fogo está atacando o rei O rei diz claramente Mande chamar o melhor guerreiro do rei E a reina diz Vou matar esse pássaro de fogo O rei diz Ele está ficando fraco, esse pássaro deve estar O braço está muito perto O braço A reina deve estar ficando ela O rei esclama Pegue todo fogo Encontrarem o castelo E tragam para a água Ajudando o rei diz Pronto, já entreguei tudo Todo fogo do castelo a ela O rei diz Vou chamar essa ave Nessa ave de fênix Eu sou eu que vou pedir para o meu jopo Eu sou eu que vou pedir para o meu jopo Eu vou pedir para o meu jopo Eu sou eu que vou pedir para o meu jopo